Tudo posso ter Sem amor nada serei Doce fonte de todo inspirar Se falasse mil línguas Se doasse meus bens Ai de mim se não pudesse amar O amor é a ponte Ponte que une o céu até o mar Traz calor aos corações E aflora as emoções O amor é a ponte Caminho incomparável a seguir Verdade que perturba o interior Chama que aviva que consome o meu ser Dissipa as trevas e a dor O amor é a ponte Ponte que une o céu até o mar Traz calor aos corações E aflora as emoções O amor é a ponte O amor é a ponte Passagem para onde se quer chegar A saída para a paz E todo mal desfaz O amor é a ponte O amor é a ponte Estrelo gravado no peito Marca que é capaz de curar Penso que ultrapassa o tempo Tesouro que se deixa encontrar Luz que permite sonhar O amor é a ponte Força que move o céu até o mar O amor é a ponte Ponte que une o céu até o mar Ponte que une o céu até o mar Descobre aos corações E aflora as emoções O amor é a ponte O amor é a ponte Ponte que une o céu até o mar Descobre aos corações E aflora as emoções O amor é a ponte O amor é a ponte Passagem para onde se quer chegar A saída para a paz Em todo mal desfaz O amor é a ponte 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 O amor é a ponte